Fala aí pessoal, beleza? Lembra que com uma gameplayzinha de 7 dias para morrer A gente está aqui na base Olha como é que está ficando bonito O D&D trabalhando muito aqui na base Ele, o Agiota e o Vipe, o Cyborg também São os que estão trabalhando mais Nós estamos só enchendo o saco mesmo E pedindo algumas coisas para ele, dá uma arma, dá alguma coisa Nem para o pai a gente está prestando Mas a gente vai dar uma volta E ver se a gente consegue lutear algumas coisas aí E ver se a gente consegue achar alguma coisa Interessante que possa ajudar os caras A continuar crescendo a base É isso aí pessoal, obrigado aí para quem está inscrito no canal Quem não estiver se inscreve aí, dá essa moral para nós E se possível, senta aquele dedo no like Comenta e compartilha para dar aquela foto falecida E vamos para o vídeo, valeu Cara, muito top, está muito top Ele está fazendo esse buraco e a foto enche de concreto Está tomando que esses caras têm Lá que vocês têm madeira para subir Acabou Acabou Tem uma gasolina, vem, tem um 100 de gasolina E aí, se vai O Viper está aqui também minerando Todo mundo Caramba Cadê a gasolina? Estou aguardando aqui Eu fui seguindo a trilha de cadáver aqui para a caverna Achei ele Estou indo aí Estou indo aí Eu vou atirar nele, nós vamos sair correndo e vamos subir, que vai demorar para subir, entendeu? Tá, tá, como é que desce nesse buraco? Esse urso aí é zumbi, cara, só dá carne podre Esse urso aí só dá carne podre, ele é urso zumbi Pega, pega, eu preciso de carne podre para me fazer a... Sobe, sobe, sobe Preciso de morte é carne podre Ele está vindo? Nossa Não se atravessa essa parede não, né? Você viu que o viado esquerulado? Não Não Entra aí, sai do quarto ali que eu tenho outro quarto Já Eu sou burro gostoso, alguém tenta dar uma blambuladinha Ai Ah, sim, são... Ai Masa, 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 viado É, eu hit kill o meu quarto, pô É, hit kill, velho Eu, pô, meteu o quarto, mas fiz um quarto melhor para ele ficar lá em cima Adeus Dá flechada nele Não, não, sai daí, sai com flecha, isso aí não mata Não mata? Não, na porrada e nem no cheiro Não Pai, esse bicho tem 5 mil de vida Que aí? Vocês estão noção do que aí, pô? Osso Osso zumbi E eu não tenho um flecha Tá na minha bolsa, mano Não Tu viu o que o... o que o Cleato falou lá, no... Não, não, não Não fez dar manhada Morreu? Não Só dormiu Morreu O leandro tem isso para ou, leandro? O que é que ele farma ele? O que o senhor não tem isso para? Eu esqueci Eu, 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 eu que achei o bicho Não, tirei não Não, tirei a escada Não, Leandro, eu tenho que ir fazer, não? Não, não, não Vai que a escadinha, ó Não, eu não comecei a missão do osso, não, pô Tá ligado? Então eu vou depender a ele Tá aqui embaixo, agora Eu vou aqui embaixo, ó Oi? Tá aqui embaixo, ó Tá lá, ó Não tava mais pra lá, não Olha a nossa escadinha Ah, tá aí Vou acabar por nada Pegamos, deixa eu dar uma olhada lá dentro agora Não vou entrar muito direto, não Cavalo de um lado, cavalo do outro E aí o cara Tô chegando, nada Caixote de transporte selado, tem que bater? Tá bom, munição aqui, dá pra fazer munição infinita aqui, não é? Achou muita coisa? Tem... Não conheço, vê aí o que que é Cadê? Jogou aí? Tá na... não, tá na caixa, aqui, ó O que que eu já vi? Deixei tudo, não sei o que que é, não Ó, tem comida, tem comida Tá pução de comida, não? Tô Aí, ó Quatro sanduíches Valeu Vai roubar uma coisa aqui? Acho que não, foi tudo, né? Vou se voar aí Se voar aí Alguém tem munição de 12 pra me arrumar um pouco aí? Que silêncio que deu agora, hein? Que silêncio que deu agora, hein? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Como é que só blesse em mim? É aqui, ó Eu tô nem enxergando nada aqui Ah, é Aqui, ó Aqui tá fechado Aqui, ó Cheguei em DC, pô Ali em cima tá fechado Vamos lá, pô Vai valer muito... Acho que vai valer muito loot aqui, Torninho Só deve ter no meio do mato, só Tem loot aqui, não? Vamos subir aqui, Torninho, deve dar bom aqui, ó Embaixo tem zumbi, pô Vamos subir aqui O urso tá aparecendo aqui direto na base Pega pra 5 por aí Ah, eu nem vi essa bosta aí, ó Perdi minha vida toda Oxi Que foi essa, véi? Tinha uma mina ali, cara Ah, não acredito Leandro, leva a gente pra morte, ó Ele tá querendo procurar urso lá no ferrado, pô Caralho, véi Que merda Vocês são muito lerdo, ó Ai, gente, cara Você tá querendo procurar urso ali em cima do prédio, pô? Puta que pariu, véi Não, a gente... Você tá te engana, né? Achei diagrama de acete de motocicleta e diagrama de caminhão Caraca, Leandro matou a gente Eu não matei ninguém, não, pô Vem aqui Eu levei um dano desgraçado aqui Você ficou vivo? Fiquei, fiquei com 13 de vida Puta que bosta Pegou as tuas coisas aqui, Torninho? Pegou as tuas coisas aqui no teu baú? Já, pô Vem aqui pegar o... Vem aqui pegar as coisas de vocês, pô Tô aqui Caralho, véi, que explosão Você tava caindo uma mina Quem tá chegando aí? É eu Já? Espera aí, Joro Tô com 20 de vida, véi Um bicho aí? Tem um zumbi aqui, véi Um zumbi gordão Ih, eu tô sem munição Vai ter que ir na mão contra um zumbi Ah, mano, passa no espeto aqui de novo Aqui, 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 ó Pega aqui, Joro, tá sem arma aí nenhuma? Tem, 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 tem Tem barra de doze aqui, bora Cadê o zumbi? Vai, pau Tem mais um, tem mais um, tem mais um Valeu, trabalho Vem aqui, ó Tem mais devindo aqui, ó Sai daí dentro da casa, pô, sai dentro da casa Olha, vem pra cá Olha os spins, Thorninho Olha os spins Segura ali que eu vou Ó, uma, tem mais? Você baga É aquela armadilha Mas não, não tem, show Como é que tu mandou o cabelo aí? Essa é a minha, ué, cadê minha mochila? Não dei nada de criar aqui, Joro Essa aqui era a minha, pô Caraca, a minha tá aqui em baixo Caraca Olha a tua Caiu mais É bruto já logo aqui embaixo, gente Já tá aqui mesmo Vem cá Tem outra mina aqui, véi Morreu? Não, pode explodir ela, véi Ei, dá pra gente subir aqui Deve ter uma coisa muito valiosa aqui Pra tá tão... Pô, já tô Achei um monte de coisa aqui boa Aqui embaixo O prédio, o cassino Aqui embaixo não pegaram nada, não, pô Tem uma coisa pra curar a vida aí, véi? Tem muita, muita armadilha aqui, ó Tem muita, muita armadilha aqui, ó Tem muita coisa valiosa aí, ó Ah, aqui tá perto da nossa base Eles ficam colocando dinamite já de propósito Pra... pra gente quando for não ter a comba Eu achei... é... ferro fundido, uma pistola de prego, mais que outra Pô, ele pegou um pouco a construção pra melhoria da gente Pô, ele pegou um pouco a construção pra melhoria da gente Ih, tem cachorro aqui em mim, ó Mata aí que ele tira a carne Pô, como é que eu vou matar o cachorro que tá fazendo aqui? Pô, como é que eu vou matar o cachorro que tá fazendo aqui? Vem pra nossa direção, vem pra nossa direção Vem pra nossa direção Ah não, ele tá bugado, dá pra matar, pô Põe a porta agora Morreu o cachorro gruppo Porra ali, ó Não tem nada aqui nos lixos Porta fechada aqui, Tron... é, Jota Quebra aí Quebrada na paulada mesmo? É, na machada. Não, não, tem o machado. Ah, tem o machadinho. Ih, achei mais missão de 12 aqui, pô. Perfeito. Opa, que careta aqui, cara. Meu amor, você ligou? Rapaz, essa porta tá... John, peraí. O cara pegava todo o latão e o coisa que... Coisa aqui embaixo pra fazer munição, velho. Tinha um monte de latão e um monte de fundo ali na... Não, para John, para, vai lá pra fora. Tem outro lugar aqui que a gente não vê, tem zumbi aqui. O que é que tu tá? Aí embaixo? Aí embaixo? É. Cadê tu, pô? Tu dentro. Ué, tu acabou de metá-lo. Tá? Eu tô aqui embaixo, dentro. Ah, vai embora pra mim. Tô me vendo? Uhum. Caraca, eu zumbi rápido. Tem papel não? Ahn, ahn, pare pro lado. Matei. Tô voltando a rachar, vai fazer isso? Aqui embaixo, ó. A gente só passou aqui, não. Fica esperto. E tem um. Oh, quem foi que usou todo... Eu não sei, Tynardo. Não sei, Tynardo. Eu não sei. Eu não sei, Tynardo. Eu não sei, Tynardo. Dava pra fazer mais que tu bala, velho. Tá zerado? Cara, filha, não vê onde eu tô, não, cara. Tá tudo, Tynardo. Passa na tua base, tá ótimo, meu Tynardo. Ih, o roteão tá norte, velho. Ah, então... O que foi, Tynardo? Eu caí na água, pô. Tem muita mina aqui, ó. Muita mina, velho. Tem trescouros aí, ó. Muita mina. Oi? Trescouros. A jota, a jota, a jota, tem muita mina. Deixa a zumbi vir. Acho que ele vou cair na mina. Como é que tu passou aí? Vem pra cá, ó. Ele vai vir na mina lá. Pode vir? Pode vir? Não, não, não. Eu tô rindo, tem um monte de mina aí. Cuidado. Eu tô vendo as mina. Eu tô vendo, cara. Tá cheio de zumbi dentro da água, pô. Vou zerar de latão. Aí, eu vou expulsar uma mina, então. Sai de perto. Vai, 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 vai. Não, deixa as coisas no baú normal, assim. Leandro, galera. Eu tô vendo que é outra noite, pô. Tem um pulador aqui em mim, cara. A gente não engordou o lugar que eu tenho, assim. Pronto, o... 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 O caralho tá cheio de zumbi, cara. Matamos 30 mil zumbi. Vem aqui, ó. E tem mais uma pra cá, Leandro. O cara colocou armadilha em mina, pô. Pra não passar pra lá, por quê? Vocês devem estar numa base militar. É isso que eu tô vendo. Deve ficar mesmo, cara. Ei, tem pra que vocês conseguem ir pra cá, pô. Acho que eles vão ver aqui da ficha, pô. Aqui, a Jota aqui, ó. Tentar fazer pra gente subir aqui, ó. Vocês vão vir pra cá, mesmo? Que é que vai além de ter sido já, já, cara. Tá cheio de mina ali. Cuidado. Pra qualquer coisa... Tá que não dá água. Vocês me ajudam aí. Tem que quebrar isso aqui, ó. Vocês espetam pra passar, ó. Eita porra! Eu não vou falar nada pra cê, Leandro. Caralho, eu tava muito perto. Eu não sei nem te matar, não, velho. Tu tava longe pra porra. Ai, mano. Ai, mano. Aqui, ó. Eu passei aqui, Leandro. Olha lá o lugar. Foi mal, Jota. Volta aqui, volta aqui. Vem outra, Jota. Deixa eu pegar meus itens, hein. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tá, tá. Tem um som aí de metralhador 762? Tem eu não. Tô querendo fazer, velho. Cara, então foi o que pegou, velho. Porque dava pra fazer mais de mil cascas de bala. De bala na porta debaixo. Agora tá zerado. Vamos esperar a Jota voltar. Aí é... Aí é confinado. Por que tu faz só a forja? O que eu faço pra recuperar minha arma? Pra... 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 Ei, pessoal. Como é que eu faço pra reparar minha arma? Minha escopeta. Clica nela. Aí clica reparar. Ó, Jota. Tô pegando os inventários aqui. Tô voltando. Eu aqui não vou ficar aqui, não. Tô pegando um vibe. Eu acho que... Bora, Torninho. Tá de boa aqui. É porque tá vendo... Vai no interesse já, ó, Leandro. Vamos ficar aqui. Tá de nosso proteger de boa. A Jota, vem, Jota. Vem. Ok, Jota. Ah, Jota. Tá aqui, hein. Então deixa eu voltar esse vlog aqui. Tá vendendo a moto aqui por oito mil reais. Não sei se eu compro. Passa aí. Vai ter que fazer na mão, com nitrato de potássio e carvão. Ou tu vai ter que construir uma mesa química. Tô vendo. Aí tu usa um pra um, entendeu? Uma nitrato de carvão, faz uma pau. E na mão, três nitrato, três carvão, faz uma pau. Aí, ó. Ah, valeu. Vem por aqui, ó. Cês tão vendo, ó. Ó, aqui em cima, ó. Uhum. Aí daqui, ó. Pula pra cá, ó. Aí daqui... Pega aí. Não trava. E pronto, tá vendo? Roda a câmera pra cá e vem vindo, ó. Restando pela parede. Caralho, que lugar zoado. Aham. É, eu não sabia que dava pra ver na mão. Ah, só que gastou três, né? Em vez de gastar um. Ah, aqui tá gastando dois de cada. Dois? Cês tão com a armadura de vocês, velho, colocada? Não é pra vocês tão morrendo, não. Ó, achei o corre de arma aqui, ó. Achou o quê? Ô, galera, já é oito horas. Tá depois da terra na rua, né? Pegou? Ó. Nove horas a gente vaza daqui, pô. Eu ia me achar de mim só lá, pô. Vem logo aqui, bora rutear. Ó, ó. Vem logo as coisas daqui, pô. Ih, aqui não dá pra sair, merda. Ah. Eu saio daqui, irmão. Amanhã à noite. Aí chego aí depois da manhã. Eu acho que é meia-noite. Oi, Jato. Quem é tu, Torninho? Alguém tá vazando? Vocês tão vazando já? Não, tem lá embaixo. Tem um negócio pra ver, sei lá, ó. Torninho. Torninho aqui, hein? Torninho aqui, hein? Torninho aqui no quê? Acho que é uma ba... Aqui tem muita coisa, viu? Ah, tá. Tem luz. Muito, muito luz. Vai ter um monte de armadilha aqui, mina. Ó, eu tô aqui. Eu achei tudo aqui lá. Eu devia dar as coisas que a gente pegou aqui. Joga tudo no banco militar aí, pô. Pra gente chegar lá. Não vou. O cara tá colocado em proposta aí. Vocês tão embaixo ou em cima? Embaixo. Tá vindo o corredor aqui, pô. Accessível. Tá embaixo? Em baixo. Dentro da fábrica? Vou abrir aqui e vocês atirem. Caralho, a frag é ignorante, hein? Vai nem ligar ele já ou se da queimand .. Eu não custo, mas tirado a gente. Cadê você? Torninho embaixo, eu dá com as mina. Estou indo estourar essas meninas... Estouraram de mim! Foi, foi, foi. Tem mais zumbi, pessoal. Estão do outro lado, não é que não. Vocês entraram de fora, foi? Zumbi! Foi. Estou procurando, mas vocês não estão achando. Está lá embaixo. Eu acho que vocês já passaram por aqui deixaram muita coisa. Não, a gente não para. Tem uma hora em que a gente parou porque eu não tinha que pegar que estava muito medo. Aqui não vou entrar, não. Entrei. E a gente saiu e já achou... Ah, tá, porra. A forja é rápida, mas... Subindo aqui sai? Vai, sai. Vai, sai. Eu acho melhor voltar aqui amanhã. Subimos, pô. Por onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho melhor a gente vazar porque, pô... Já está na hora. É. Vamos lá para o teu quarto, Tony. O David está muito zoio. Estão fazendo grupinha já, véi. Não, vamos, vamos. Não, tu é doido, Dedê. Tu fica igual aqueles meninos do chão. Só esperando. Só para alguma coisa para tu, véi. Tá louco, véi. Eu tenho uma marreta de aço... Cadê o Torninho? O Torninho não tem nem teto. Não tem teto. Que porra é essa? Descoberto? Cadê o dele? Cadê o dele? Cara, cara, cara. Aqui em cima, aqui, ó. Não tem nem teto, véi. Meu Deus, Torninho, tem um sem teto. Imaginei isso de ti, ó. E eu reclamando que o meu estava chovendo. Esse aqui eu acho que é para o grupo aqui, ó. Manual de armas automática. Eu tenho dois aqui. Vem três. Esse manual de armas automática dá para o Viper. Deixa um para o Viper ler. Que ele que está upando esse negócio aí. Drofei coisa aí também. Aí, ó. Um de arma automática aí. Drofei umas coisas aí, ó. Opa, isso aqui é para pegar carro. Isso aqui é de grupo aqui, ó. Coloca uma marreta aí. É, gente. Eu já consegui o rodo, ó. Achou o livro de manual de armas automática também. Eu tenho coisa aqui, ó. Tenho cola. Tenho três colas. Tenho doze fixo ao lanche. E mais vinte e quatro barras de fundido que o Torninho... Não precisa, não. Eu vou dar escreva aqui, então, lá para o Viper. Essas coisas aqui eu vou guardar tudo lá no banco militar, tá bom? Então, boa lá, boa lá. Não faz vergonha. O cara não tem nenhuma... Não tem teto. E fazer o quê no quarto de ciúme, meu Deus? Ah, não. Tu não vai adiantar o outro. Não, o povo pegar teu coarco. Eu pensei que tem uma ocasião, né? Ele vai deixar tu morar igual o charro num baú. Vai. Num baú. Qual é o baú que é comunitarata aqui? E aí Toastê! Tchau! 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 Tchau!